Continua ligado que o programa do Pochá começou, hein? A gente resolveu vir aqui em Guarulhos, na Vila Galvão, pra saber se você tá assistindo o programa. Porque você já sabe, né? Se estiver assistindo, leva 100 reais. Se não tiver, leva um tapão na cabeça pra largar de ser trouxa. Tem gente aqui e tá a TV ligada. Tô tocando na paca, né? Tudo bem? Como é que tá, minha gente? Tudo certo? Beleza? E aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Como é que vamos? Tudo certo? Olha que coisa maravilhosa. Eu entrando na casa das pessoas e eu na casa das pessoas. Que momento mágico, que momento maravilhoso. Vocês estavam assistindo mesmo? Eu tava assistindo. Eu nem acredito. Olha a cara dela, a gente não tá entendendo nada. O pensamento dela. Quer dizer, pra uma pessoa de cabelo roxo não entender nada, é porque realmente é muito louco. Ai, meu Deus. Tá na minha casa. Tá vendo? Tô na sua casa e na casa das pessoas. A sua casa é sua, na verdade. Vai levar 100 reais. 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 Mas quem que tava assistindo? Todos nós. Você que tava assistindo. Pra quem que eu dou? Pra quem que eu dou? Pra você. Leva pra você. Ele? Vai levar 100 reais na boa. Olha só, tá vendo? Eu vou na casa das pessoas de verdade, minha gente. Eu tô... Tu achou o quê? Que eu não ia aparecer nunca? O que que tá acontecendo? Eu tô muito sofrendo. Você é fã mesmo? Você assiste, já assistiu coisa. Quem que você já assistiu meu assiste? Já assistiu filme? Filmes, lógico. Já assistiu meu bastante. Lógico. O programa já assistiu? Já, óbvio. Com quem que você já assistiu, por exemplo? Você acha que eu vou ficar lembrando quem foi esse convidado? Claro que vai. Eu tenho que assistir com vocês meus convidados. Ah, agora foi uma bonitinha. Gostei. Deixa eu colar o adesivo da alegria. Onde é que eu colo o adesivo da Vitória? Vou colar aqui, ó. Pra vocês lembrarem pra sempre que eu aparecer aqui, ó. Exato. Estava assistindo ao Pochá e ganhei 100 reais. Tá vendo? Aí valeu. Agora gostei. Agora tá valendo. Continua assistindo aí o programa que vai dar tudo certo. Vamos tirar a selfie. Cadê? A selfie. Pega. Vou tirar. Boa. Eu queria te pedir um favor. Fala. Manda um salve pro meu amigo. Um salve? Que seu amigo é quem? Gustavo Dambuco. Liga pra ele. Pera aí. Como é que tira ele? Não tem crédito. Não tem crédito pra ligar o Gustavo? Ele mora aqui? Aonde? Nesse prédio? É. Vamos na casa do Gustavo. Vamos. Onde é que é o Gustavo? No 31. No 31? É. Eu vou lá agora. Vambora no Gustavo. Vambora. Vem, vem. Vem pra gente para o Gustavo agora. Pera aí. Boa. 31, 31. Vem. Vem que a câmera tem que vir também. Vem. Olha aqui, ó. Vem. Pra cá? Vem. Aonde? Pra cá pra esquerda? Vamo ver. Gustavo, né? Giovanni Gênesis. Isso aqui. Como é que tá? Tudo bem? Beleza. Beleza? Você é o Gustavo ou o Giovanni? Eu sou o Gustavo. Gustavo. Tu não atendeu o telefone e eu vim na tua casa pra saber se você faz... Meu Deus do cachorro assassino. O cachorro assassino, pelo amor de Deus. Gustavo tá assistindo o que aí, Gustavo? Eu tô assistindo o seu programa. Tava assistindo o meu programa? No celular. No celular? Tá, no TV, ó. Cadê? Deixa eu ver isso. Tudo bem, meu gente? Mandaram eu vir na casa do Gustavo. Pior que tá vendo mesmo. O telefone... O meu programa no telefone, sei lá, com anteninha, cara. Tu merece R$ 100,00. Mas é mais pra comprar um outro telefone. Olha aqui, ó. Toma. Ô, pera aí. Que isso? Agora, quando é assim, mas por que você não tá assistindo na TV normal, né? Porque o pessoal já foi tudo deitar. Ah, eu que acordei o pessoal. Vê que lá no fundo tem uma gente escondida. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza? Beleza. Tu não tava assistindo o programa, né? Não. Aí é que tu perdeu R$ 100,00. Vixe. Teu irmão levou essa. É uma pena isso. Mas você gostei disso, hein? Tá vendo como dá pra assistir, minha gente? Não tem desculpa. A pessoa, quando eu não vejo celular com antena, faz 115 anos. E o dele tem e pega e funciona e passa e vai levar o adesivo. Vou colar o adesivo da Vitória aqui no teu. Aqui? Na paredona. Isso aí. Já resolve dois problemas com a cajadada só. Assim que... Ô, rapaz. Tudo bem? Desculpa acordar. Tava dormindo. Tava dormindo. Eu imagino. É porque eu fui no caso do pessoal lá embaixo e aí ela falou assim, vai na casa do Gustavo, que o Gustavo é muito fã. E ele é de verdade. Inclusive, se você tava assistindo o programa, levou R$ 100,00. Vamos tirar uma selfie? Vamos. Espera aí. Ajuda a gente. Valeu, minha gente. Vambora. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.